Então, item 19, processo 48.500, 30.68.2011.5 e 48.500, 30.71.2011.11, 48.500, 30.67.2011.5.2. Recurso administrativo interposto pela Alupar Investimentos S.A. em face do despacho 3.899 de 2012, emitido pela SGH, que anulou os despachos nº 2.837, de 2012, 2.836 e 2.839, de 2012, os quais prorrogaram o prazo para a entrega dos estudos de projeto básico das PCHs das pequenas centrais da Cachoeirinha, Cachoeira e Santa Bárbara. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 20 de abril de 2012, a Alupar e a FR Incorporadora Limitada, ambas detentoras de registros para a elaboração de projetos básicos das PCHs Cachoeirinha, Cachoeira e Santa Bárbara, requereram a inclusão da Alupar na titularidade dos processos da FR, a desistência da Alupar na titularidade dos seus processos e a não execução das garantias de registro aportadas pela Alupar. Em 14 de agosto de 2012, data limite para a apresentação dos projetos, os requerimentos formulados conjuntamente pela Alupar e pela FR ainda não haviam sido analisados, e a FR apresentou três projetos básicos em seu nome. Em 14 de setembro de 2012, a SGH concedeu a Alupar prazo adicional até 8 de dezembro de 2012 para a elaboração dos projetos. Em 6 de dezembro de 2012, a Alupar apresentou os projetos. Também em 6 de dezembro de 2012, a SGH, ao acolher recurso interposto pela FR, revogou os despachos mediante os quais concedeu prazo adicional a Alupar e transferiu os correspondentes registros para a condição de inativos. A Alupar interpôs recurso que não ensejou reconsideração ao relatório. Procuradoria. Aqui não houve análise específica da Procuradoria, então a análise aqui fica prejudicada. Pleiteada em 20 de abril de 2012, a unificação dos registros, a qual se daria com a inclusão da Alupar na titularidade dos registros da FR, não havia sido analisada até 14 de agosto de 2012, data limite para a apresentação dos projetos. Embora a FR tenha apresentado, em 14 de agosto de 2012, os projetos básicos apenas em seu nome, em 14 de setembro de 2012, data em que a SGH, ao analisar o pleito de unificação de registros, fixou de ofício prazo adicional para que a Alupar apresentasse seus projetos básicos, não havia nos autos notícia de desistência do pleito de unificação dos registros. Logo, em 14 de setembro de 2012, em vez da fixação de prazo adicional para a apresentação dos projetos básicos pela Alupar, deveria ter havido deferimento do pedido de parceria entre a Alupar e a FR, pois não havia qualquer razão que justificasse eventual recusa. Concedido o prazo adicional, a Alupar realizou os investimentos necessários à elaboração dos projetos, os quais foram entregues dois dias antes do termo final definido pela SGH. Ocorre que, com o cancelamento dos despachos, mediante os quais havia sido fixado prazo adicional para a entrega dos projetos, e a consequência de transferência dos registros da Alupar para a condição de nativos, instalou-se situação em que os investimentos realizados pelo agente após a indução da agência foram relegados ao desperdício por força de posterior decisão da mesma agência. Para além dessa situação não ser compatível com a boa-fé do agente que investiu e não ser condizente com o princípio da confiança, o qual deve pautar as relações da administração com os administrados, o simples cancelamento dos referidos despachos faz com que permaneça sem resposta ao pleito de unificação dos registros, pleito esse à vista do qual foram prolatados os despachos posteriormente cancelados. Com efeito, diante da revogação dos despachos, mediante os quais se conferiu prazo adicional a Alupar, do consequente vazio instalado frente ao pleito de anuência e a composição alcançada pelas partes, da ausência de manifestação expressa de desistência da referida composição e da circunstância de que era a decisão a ser tomada em 14 de setembro de 2012, a unificação dos registros permanece como a melhor solução regulatória para o caso em tela. Nesse sentido, não há razão para se promover a execução de garantias de registro. A garantia que alude o artigo 7º, parágrafo 7º da Resolução Normativa 343 de 2008, se presta a estimular os titulares de registro a efetivamente realizarem seus projetos, inibir a utilização do registro ativo para fins especulativos ou para formação de reserva de mercado e contribuir para a eliminação ou redução do dispêndio de tempo, recursos e pessoal da agência com processos que não desatarão em expansão do parque gerador. No caso concreto, essas finalidades são atendidas sem a necessidade de execução das garantias. Ao alcançarem composição, as partes eliminam a necessidade de análise pela agência de dois projetos distintos, liberando tempo e pessoal para análise de projetos de outros empreendimentos, o que contribui para a celeridade na outorga de novos empreendimentos e para a expansão do parque gerador, da qual dependem a modicidade tarifária e a confiabilidade de fornecimento. Ao pleitearem apenas que não se executem as garantias aportadas, as partes evidenciam a disposição de deixar duas garantias vinculadas a um único registro, o que, por sua vez, evidencia a disposição de empreender a qual, na espécie, foi posteriormente confirmada com a apresentação de projetos por ambas as partes. Por último, cumpre fixar prazo de 60 dias para que as partes elejam, entre os projetos básicos apresentados, aqueles que devem ser analisados pela SGH ou apresentem novos projetos básicos das três PCHs. Foram apresentados seis projetos, três por cada qual das partes, um para cada PCH. Então, o que deve acontecer é a eleição de um projeto por PCH, então, totalizaremos três e não seis, ou então, que sejam apresentados, nesse prazo de 60 dias, três projetos, um para cada PCH. Do exposto e considerando que consta dos processos em tela, voto por anuir aos pedidos conjuntos formulados pela FR e pela Alupar em 20 de abril de 2012, a fim de que seja autorizada a associação de ambas as empresas na elaboração dos projetos básicos das PCHs Cachoeirinha, Cachoeira e Santa Bárbara, e seja dispensada a execução da garantia de registro apresentada pela Alupar. Conferir a FR e a Alupar prazo de 60 dias para que indiquem qual dos dois projetos individualmente apresentados aproveitará a ambas as empresas, ou ainda para que apresentem novo projeto comum, na verdade, novos projetos comuns, e declarar a perda de objeto do recurso interposto pela Alupar contra o despacho 3899 de 2012. Eu voto. Em discussão, Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a diretoria decidiu por anuir aos pedidos conjuntos formulados pela FR e pela Alupar em 20 de abril de 2012, a fim de que sejam autorizadas associação de ambas as empresas na elaboração dos projetos básicos das PCHs mencionadas, conferir a FR e a Alupar prazo de 60 dias para que indiquem qual dos dois projetos individualmente apresentados aproveitará ambas as empresas, ou ainda para que apresente novos projetos comuns, e declarar a perda de objeto do recurso interposto pela Alupar contra o despacho 3899 de 2012. Próximo.